Hi guys! Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vocês vão acompanhar toda a minha decoração que eu vou fazer pro Natal. Vou mostrar tudinho pra vocês, então se vocês gostam desse tipo de vídeo já deixa o like, se inscreve aqui no canal se não for inscrito e me segue lá também no Instagram que é arroba artonitaís, tá bom? Então bora começar toda a decoração que eu tô bastante ansiosa pra mostrar pra vocês. Gente, vou começar mostrando pra vocês essa lanterna que eu já tinha do Natal passado, que logicamente eu vou usar nesse ano, que é a coisa mais linda. Ó, ela vem cheia de brilhinho, aí eu ligo aqui embaixo, peraí que eu vou ligar pra vocês verem. Olha gente, que coisa mais linda e preciosa essa lanterna. Ela tem uma luz, então ela fica meio amarelinha aqui dentro e fica com esses brilhinhos e tem também uma música. É que eu vou mostrar depois pra vocês, senão eu não consigo falar, mas depois eu filmo pra vocês verem que bonitinho que é. Agora vou colocar esse daqui no meu painel. Gente, próxima decoração é esse Papai Noel Coisa Noé. É a coisa mais linda que eu ganhei hoje, tô bem feliz porque ele é muito lindo. Olha isso. Tem até meinha de pelinho, coisa mais linda. E eu vou mostrar pra vocês onde eu vou colocar. Olha gente, vou colocar nesse macramê que eu tenho aqui, acho que vai ficar bem legal. E aí Amém. Amém. Gente, a árvore já está montada. Ela vai ficar aqui nesse cantinho, então já deixei ela aqui. Agora eu vou começar a fazer as decorações. Amém. Já coloquei o pisca-pisca, já começou a ficar bem mais charmosinha, né, gente? E olha a bagunça que está ao chão. Solta bastante folhinha, né? Mas agora vamos começar a colocar as bolas, o laço, as pinhas, tudo que eu comprei. E olha a bagunça. E olha a bagunça. Gente, já coloquei as bolas. Na verdade, faltou um pouquinho de bola ali atrás, mas como vai ficar encostada ali na parede, não tem problema. Vou dar uma dica para quem também, como eu, nunca montou. Eu perguntei para a moça da loja, ela me ensinou. Em vez da gente pendurar, porque a bolinha vem com um cordãozinho, né? Em vez de pendurar com esse cordãozinho, o que a gente vai fazer é tirar essa partezinha aqui, que vem assim, né? Na bolinha, a gente vai tirar e colocar ela, vai colocar, ó, vai ficar assim e você vai enfiar aqui no galhinho, tá? Aí se por acaso o galhinho, por exemplo, a bola for muito pesada e ficar para baixo, você consegue envergar assim, ó, e ela fica parada onde você quer. Então fica bem mais fácil, geralmente o pessoal de loja faz assim, né? E fica bem mais bonito, porque daí fica bem na pontinha do galho. Agora bora colocar esse resto aqui de decoração. Olha, gente, a bagunça. Mas eu já estou bem feliz com o resultado que está ficando. Mas eu já estou bem feliz com o resultado. Mas eu já estou bem feliz com o resultado. Gente, vou mostrar para vocês como que eu fiz o laço, porque eu assisti vários vídeos na internet e ainda achei difícil, mas agora eu acho que eu peguei o jeito. A gente vai precisar de um pedaço de fita de 35 centímetros e outro pedaço com 22 centímetros, tá? Para a gente fazer um laço simples. Aqui já está cortado, mas eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Eu dobrei ao meio a fita, vim com a tesoura e cortei as duas pontinhas, tá? Bem simples. Fazendo isso a gente já vai ter a perninha do laço, né? A fitinha que fica caída. Com a fita de 35 centímetros, a gente vai dobrar no meio. Vocês viram aí? Dobrei no meio. Agora, a gente vai pegar... Em vez de colocar no meio onde a gente dobrou, eu vou colocar um dedo a mais, tá? E vou vir com a outra fita e colocar por cima, bem no meio, que daí vai cobrir esse pedacinho aqui, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Vai enrugar esse laço. Ó, deixa bem enrugadinho, desse jeito. Pega um prendedor de roupa normal e aperta para deixar aqui enquanto a gente faz o outro pedaço. Que a gente vai fazer a mesma coisa, vai dobrar no meio e agora a gente vai vir enrugando. Vai vir assim, gente, amassando para ficar também enrugadinho. Aí vai vir com outro prendedor e prender, tá bom? Então, ficaram os dois assim. Agora, o que a gente vai fazer é juntar esses dois pedaços de fita, tá? Aqui eu vou pegar a parte da perninha e juntar com a outra parte, tá vendo? Não tem problema que fica amassado porque a gente vai arrumar depois. Eu vou usar para amarrar esse, não sei como chama, gente, esse araminho aqui que é próprio para amarrar laço, que encontra em casa de decoração mesmo. E a gente vai amarrar, ó, coloca aqui na frente e agora é só entortar assim para segurar o laço, tá bom? Então, ó, nosso laço tá pronto, agora é só a gente vir abrindo, ó, deixando ele mais arrumadinho. Tá vendo? Que fica a coisa mais linda. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu coloco na árvore. Ó, gente, eu tô com o laço aqui. Agora eu vou pegar uma ponta da árvore aqui, vou colocar o laço um pouquinho para trás e eu vou pegar a própria ponta da árvore e entortar para trás, tá vendo? Que assim eu vou cobrir esse araminho e vai ficar mais bonito, ó. Vai esconder esse arame e vai ficar bem mais bonito, vai ficar mais elegante, né, sem mostrar o araminho. E olha como fica lindo. Gente, eu fiz um arranjinho aqui também com essa madeira que eu tinha comprado, mostrei para vocês no vídeo, com algumas cerejas e pinha. Vou comprar uma vela para colocar aqui no meio, tá? Para deixar um arranjo bem bonito. Não vai ficar aqui, na verdade, essa tábua vai ficar na mesa de jantar, tá bom? Mas, por enquanto que eu não compro a vela, vou deixar aqui mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou a árvore de Natal, que eu tô apaixonada. E aí Amém. 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 Gente, vim encerrar o vídeo com vocês, espero muito que vocês tenham gostado, eu amei a decoração, acho que ficou a coisa mais linda, principalmente a árvore, eu me surpreendi, acho que ela ficou do jeitinho que eu queria, eu amei demais. E se vocês gostaram também, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!